E começou hoje em 1.600 municípios a Pesquisa Nacional de Saúde. Até novembro, entrevistadores do IBGE vão visitar 80 mil residências para conhecer a saúde e o estilo de vida da população. Será traçado um mapa das diversas doenças e fatores de risco à saúde, como hipertensão, diabetes e obesidade. Além disso, os dados sobre acesso e uso dos serviços de saúde vão ajudar na formulação de políticas públicas para o setor. Mil agentes de pesquisa foram convocados para a missão de revelar o estado de saúde dos brasileiros. Para completar a tarefa, os entrevistadores vão estar equipados com colete, computador portátil, fita métrica e balança. O kit é necessário para a primeira etapa do estudo. Um dos moradores em cada família vai ser escolhido para verificar a pressão arterial, conferir o peso, a altura e a circunferência abdominal. Além disso, os agentes de pesquisa vão fazer perguntas a todos sobre o estado de saúde dos moradores e a condição de saneamento básico da casa. Vão perguntar, por exemplo, se os moradores têm acesso a água potável e que tipo de doença já tiveram. A segunda parte da pesquisa vai ser aplicada em 25% das áreas já visitadas na primeira fase. Nessa nova etapa, os moradores que foram selecionados para a conferência das primeiras medidas vão fazer exames de sangue e de urina. Esses laboratórios foram credenciados pelo Ministério da Saúde, eles seguem padrões internacionais. Então elas podem confiar tanto no resultado que esse laboratório vai dar, assim como esse contato que esse laboratório vai ter. Entrar em contato com essa pessoa, ela pode confiar, não vai ter nenhum extravio de informação, ninguém batendo a porta da pessoa sem realmente ter passado por esse processo de entrevista. Kleber de Oliveira, de 35 anos, é um dos agentes de pesquisa que vai participar do estudo. A gente está esperando que a população entenda que é por bem da própria população essa pesquisa. A ideia é de que a pesquisa nacional de saúde seja feita a cada cinco anos e de que os primeiros resultados sejam divulgados em 2014. É a primeira vez que o Brasil vai fazer uma pesquisa de saúde tão abrangente, inédita. Então assim, vai trazer muitas informações para o Ministério da Saúde e outros órgãos do governo também, para que eles avaliem hoje as políticas públicas que são adotadas na área da saúde, se elas estão sendo eficientes. É bom lembrar que todos os entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde vão usar o crachá do IBGE. Em caso de dúvidas, é possível confirmar a identidade do agente de pesquisa por telefone.